Dois de cima Aí, é a Marina Tá chegando o final do nosso segundo tempo E permaneceram assim, teremos pênaltis na pele Vai cantar o jogo, vamos juntos Imaginação, população de João, vamos de novo Na pela panela tem ele E João, os dois, cumpriram a jogada O que vai acontecer essa jogada, galera? É aqui na bola parada Bateu pro gol, meu Deus Boa bola do caralho, é mesmo tudo bom?